Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Me chamo Dejava Almeida, criador de conteúdo e hoje estamos em Arapiraca Lagoas mais uma vez. Aí vocês vêem o Lago da Perucaba, né? E aqui embaixo tem uma construção que estão fazendo aqui bem do lado do Planetário, que é o Centro de Convenções. Como vocês podem ver aí, já tá bem andado, né? Aí a obra, né gente? No último vídeo que eu fiz aqui para o canal, né? Aqui do Lago da Perucaba, isso aqui ainda tava na parte de Alicerce, se eu não estiver enganado. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição, para você que quer ver aí. Vai aqui na descrição do vídeo e verifica aí o vídeo que eu fiz aqui do Lago da Perucaba. Galera, para você que tá assistindo aqui o nosso conteúdo, curte, comenta, tá? Compartilha, vocês vão estar ajudando demais aqui fazendo isso. E para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa aí o sininho das notificações para ser notificado de todos os vídeos que a gente tá assistindo TV postando aqui para vocês. Lá nos fundos ali, vocês veem aqui ó, uma parte do Planetário. Passei aqui um círculo aqui mostrando para vocês o Centro de Convenções, para vocês verem aí como é que está aqui o andamento da obra. Para você que é daqui de Irapiraca, que tem parentes fora, manda aí o link do vídeo para esses parentes, tá? Para ver aí como é que tá a construção aqui do Centro de Convenções de Irapiraca, Lagoas, bem do lado aqui do Planetário. Galera, tô fazendo esse vídeo com o Mini 3 Pro em 2.7K, 30fps. Para você que quer a melhor qualidade aí no vídeo, vá aí na engrenagem do YouTube e verifique aí qual resolução a sua internet está ali proporcionando aí esse vídeo para vocês. E para você que não viu ainda o último vídeo aqui do canal, que foi mostrando uma parte da ciclovia aqui em Irapiraca, que tá sendo construída, que tá ficando muito top ali do lado do estádio de futebol Coracy da Mata Fonseca, vai aqui no último vídeo do canal e confere, gente, porque tá ficando uma obra muito boa, muito top aqui em Irapiraca, Lagoas, para vocês que não conhecem. Olha só, galera, ali dá para ver uma parte dos andames que estão ali para colocar o telhado, né? Estão colocando o telhado e, gente, tá bem top. Hoje, aqui no Planetário, tem vários amigos aí de escolas, né? Escolar, que trouxeram aí os alunos aqui para o Planetário. Vou mostrar isso aqui para vocês também. Então, acompanha aqui o vídeo do começo ao fim para vocês terem noção aí de hoje, né? Desse vídeo de hoje que eu tô fazendo aqui para vocês em Irapiraca. E para você que não me segue ainda lá no Instagram, me segue lá no Instagram, tem vários rios de onde a gente passa, a gente posta a foto, posta o link dos vídeos que tá saindo aqui para vocês. E também, né, gente, me sigam lá no TikTok e no Quai. Os links vão estar todos aqui na descrição para vocês estarem nos seguindo por lá. Deixa eu baixar aqui o drone, mostrar aqui para vocês bem baixinho aqui, mais próximo aqui o solo. Vou mostrar para vocês aqui como tá ficando essa parte aqui do centro de convenções por baixo, né, gente? Olha só, galera. Eu não vou aproximar tanto o drone lá para frente, né, para não assustar os trabalhadores. Vamos trabalhar aqui com o zoom. Olha aí, galera. Ali tem um ondame, né, e o cara ali tá trabalhando ali numa solda, né, não sei o que é aquilo dali. Eu acho que é uma solda, mas os funcionários aí, os trabalhadores, tá trabalhando demais aqui. Vamos aqui para o planetário, mostrar para vocês aqui onde eu estou, né, tô aqui no planetário, bem embaixo ali da árvore, acho que já dá para me ver daqui. E, galera, vocês veem aí que tem esses ônibus, né, esse colar. Cara, hoje aqui tá muito show. Cheguei aqui, tava uma galera ali tirando umas fotos, né, de fantasias, né, Mulher Maravilha, né, provavelmente seja para o Dia das Crianças, né, que se aproxima. Agora dia 12, né, quinta-feira, Dia das Crianças. Então o pessoal aqui tá tirando foto aqui, com o povo aqui fantasiado, né, de Mulher Maravilha, tem outros personagens, né, o pessoal tava aqui hoje tirando as fotos aqui no planetário. Galera, tá muito top, não sei até que vai ser exibido essas fotos, mas tava muito top a fantasia, tava show, hein, as modelos também que tava vestindo as fantasias, top, gente, muito top mesmo. E aí vocês vão vendo aí o planetário aqui de Arapiraca, né, quem é estudante, uma hora ou outra vai vir visitar aqui o planetário, né, e conhecer aí aqui essa parte aqui de Arapiraca, que é muito show, gosto demais. E aí vocês vão vendo aqui essa parte, né, de escadaria aqui do planetário. Gente, vamos tentar aqui baixar o drone, eu vou baixar o drone aqui, pra mostrar pra vocês, eu vou concluir primeiro aqui esse ciclo, e depois vamos baixar aqui o drone e vamos subir aqui essas escadas, né, quando eu cheguei eu subi logo aqui, e pra mostrar aqui pra vocês em primeira mão, né, gente. Mas tá muito show, tá, hoje aqui o dia tá muito favorável também pra fazer vídeos, e gente, nessa parte de entrada aqui do planetário, né, vocês veem aqui, ó, desse lado aqui tem uma porta de vidro, né, você entra aqui nessa parte aqui do planetário. Agora, agora vamos subir ali a escadaria, vamos descer aqui o drone, mostrar pra vocês ali, e a gente vai subir aqui, colocar o drone bem baixinho, pra subir aqui pra vocês. Vocês tem uma experiência, né, gente, vamos ver se vocês tem uma experiência aqui, como seria tá subindo aqui, degrau por degrau aqui, do planetário, que é muito top, tá. A imagem ali de cima é magnífica, vocês vêem todo o lago da Perucaba, que tem essas palmeiras, né, aqui do, no, de frente, né, e aqui a gente começa a subir aqui, hein. Olha só, galera, se você tem problemas aí pra subir essa escada aí, galera, eu aconselho vocês não subirem, porque vocês chegam em cima morto, hein, cheguem em cima morto, de verdade. E aqui é a imagem, né, a visão que vocês vão ter aqui de cima, né, do planetário, vendo ali embaixo o lago da Perucaba, vendo o centro de convenções. Deixa eu fazer um 360 aqui com o drone, que aí vocês vão ter aí mais uma noção de como é subir aqui no planetário. Aqui tem o, um elevador, só que esse elevador aqui, cara, eu nunca, eu nunca soube se funcionava de verdade, não sei se funciona. E aqui vocês vêem aqui, ó, a escadaria, vocês vêem que é bem alto, né, pra vocês subirem aí, tem uns 3 a 4 lances de escada, né, e aí vocês vão ter toda essa visão. Vale bem a pena você subir, gente. E aí vocês vêem também uma pista de motocross, né, aqui por trás aqui do planetário, e vocês vão vendo aqui a visão aqui de cima do planetário, gente. Já merece aí o seu joinha, pra você que tá assistindo o vídeo até aqui, deixa aí o seu joinha, comenta aí se você já veio aqui no planetário em Arapiraca, e compartilha, gente, compartilha que vocês vão estar ajudando aqui o nosso canal. Deixa eu baixar aqui o drone, vamos baixar aqui pra mostrar pra vocês que mais, mais próximo aqui é o solo, né, pra vocês terem uma noção aqui de como é o planetário aqui por baixo, né, tem todas essas árvores aqui, é bem arborizado, né, aqui do lado. E, cara, essas árvores aqui, a sombra dessas árvores faz toda uma diferença aí, é muito show. Tô ali na frente, sentadinho, e aí vocês vão vendo aqui uma outra entrada aqui pra o planetário, que é onde o pessoal que eu falei pra vocês tá tirando fotos aí, fantasiadas de Mulher Maravilha, e outros personagens aí, eu só lembro da Mulher Maravilha porque foi o que eu tava olhando, né, logo quando eu cheguei, que eu dei de cara com a personagem ali, tirando as fotos, né, mas tava muito parecida, idêntica, hein, era muito top, gente, muito top de verdade mesmo, até eu tive vontade de tirar uma foto com ela, só que aí eu fiquei com vergonha. Aqui provavelmente seja o estacionamento aqui do centro de conversões, vai ser aqui, né, não sei também. Vamos colocar aqui o drone aqui bem pra frente, vou mostrar pra vocês aqui, uma outra parte aqui do lago da Perucaba, né, que é onde tem shows, onde tem quadra de esportes, tem também o pessoal que vem fazer aula, né, pra tirar habilitação, tudo aqui fica nessa parte, gente. Vamos fazer um voo bem rasteiro, vamos tirar aqui um... Seguindo aqui na frente tem um pessoal que tá brincando aqui de futebol, né, uma criançada, vamos passar aqui bem do lado aqui, Olha que voo sensacional, gente, esse drone é muito top, o Mi 3 Pro, ele é bem travadinho, né, então dá pra você fazer umas explorações muito boas de verdade. Aqui na frente tem a parte mais aberta, né, que é onde o pessoal arruma palcos aí pra shows, né, músicas ao vivo aqui, essa parte aqui, que o pessoal vem pra fazer, pra fazer esse tipo de evento, e vocês veem que tem uns degraus, né, tipo um... é uma arena, né, e aqui na frente tem uns quiosques, esses quiosques aqui, é... é pra eventos de mídias, né, gente. E lá na frente, ó, vocês veem que tem uns guarda aqui, vamos colocar o drone aqui bem pra frente aqui, pra mostrar pra vocês aqui o máximo, né, aqui do Lago da Perucaba. Aqui tem um playground, bem aqui na frente, ó, playground, e, cara, eu acho que lá na frente é onde fica dois guardas aqui, é... prestando atenção aqui a praça, né, fazendo aí, né, vigiando aqui a praça, né, gente. Vamos colocar aqui o drone pra frente, outra quadra de... que tem aqui do lado. Cara, cadê os guardas que eu passei por aqui, cara? Ah, acho que é aqui, gente. Acho que é aqui na frente que os guardas ficam. E é ali na frente mesmo, galera. Vamos pegar aqui a minha direita, vamos... Aliás, vamos subir aqui o drone que tá querendo perder sinal, e aqui na frente vocês, vindo lá do centro de Arapiraca, vocês vão passar aqui, ó, nessa rotatória, e vocês vão vendo aí uma parte aqui de Arapiraca-Lagoas. Galera, espero que vocês tenham muito gostado do nosso vídeo aqui no Lago da Perucaba. Um forte abraço no coração de todos, fiquem todos com Deus. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! Fui!